De altíssima periculosidade foi preso pela ROCAM no bairro Lorival Parente, Zona Sul de Terezina. Com ele a polícia apreendeu uma arma de fogo, carro roubado e outros objetos. Você vai conferir as informações com ele, o que o são, o que o São Johnny, na tela do nosso MN 40 graus. Policiais militares da ROCAM em patrulhamento pela Zona Sul de Terezina, bairro Lorival Parente. Eles viram esse homem em atitude suspeita e resolveram fazer uma abordagem. Daí então foi verificado de que o veículo que ele estava era roubado. E também uma arma portando uma arma de fogo. Portanto, aqui os homens de preto, Dias, aqui o Pablo Lima, Rodrigues. Portanto, uma arma de fogo, vários celulares, relógio e aqui munições que estavam em poder desse homem, que é considerado um homem de alta periculosidade. Uma das informações que recebemos é que os senhores faziam esse patrulhamento com o Lorival Parente e viram esse carro em atitude suspeita. Isso é o seguinte, é que aconteceu da seguinte maneira. Esse carro já tinha sido roubado já há uns três a quatro dias ali na região do Morada Nova. E a gente já tinha informação que eles já vinham realizando outros roubos. Inclusive, agora há poucos minutos, 20, 30 minutos, eles roubaram um logo preto ali na região do São Cristóvão. A gente conseguiu até visualizar o veículo. Usando esse carro, né? Usando o Onix Azul, só que a gente não conseguiu interceptar o MIS, mas conseguiu interceptar, no caso, o Onix Azul. A gente já sabia do MIS, por via da dúvida, a gente resolveu acompanhar o Onix e conseguiu lograr êxito ali na BR com a rua Augusto Luiz, ali no bairro Lorival Parente. O que dá para perceber é que é uma arma de fogo aqui com várias munições, celulares, vários cartões e que esse homem tem passagem pela polícia. Esse jovem aí é de iniciais RN, QC, é criminoso quanto mais, já conhecido, da ROCAM, dos policiais aqui, da ROCAM, da Polícia Militar. Ele já tem outros crimes que incidem aí contra o mesmo e agora ele vai ter que se justificar em relação ao roubo desse veículo aí. O suspeito está realizando vários assaltos na Dona Sul de Terezinha. O portanto, o veículo apreendido, a arma de fogo e aqui está esse carro, o ônibus azul, azul escuro, placa FOH7205 de São Caetano do Sul, São Paulo. ROCAM, o raio negro das ruas. O Kielson Jones trazendo as informações aí das ruas da nossa capital é o raio negro. Quando está na rua fazendo baculejo, é certeza de botar gente ruim atrás das gás.